Bom dia pessoal, vamos ser direto né Primeiro sobre os vídeos, a gente não está postando os vídeos Por motivos particulares né Mas logo logo a gente vai começar a postar os vídeos Sobre a rifa, a rifa da câmera Quem ganhou foi um cara de São Paulo, de Paulinha E agora nós estamos aí né Vamos ser direto, nós estamos em andamento com a rifa Do relógio, o Huawei GT3 Pro É um relógio semelhante A esse que eu estou usando agora Na verdade o que eu estou usando aqui é a versão mais nova Que é o GT4, só que não é o Pro Essa versão aqui que é o GT3 Pro Ele é superior a essa versão que eu estou utilizando Na verdade não é só um relógio Ele é um computador de bordo humano É um computador aí que acompanha O seu perfil, o seu biotipo A sua saúde, batimentos cardíacos Temperatura corporal, exercício Glicose, ECG, batimentos cardíacos Enfim, ele é uma máquina Que ajuda você a entender e acompanhar O desempenho do seu organismo Esse relógio é o principal concorrente Dos Apple Watch Eu particularmente considero ele muito melhor Do que o Apple Watch O Apple Watch a bateria aguenta um dia Isso aqui é para 30 dias Além de funcionalidades que ele tem Funções que ele tem que o Apple não tem É um excelente relógio Você pode ouvir música nele também Você pode atender seu telefone por ele também O relógio está na caixa É novo, é semi novo Eu costumo toda vez que sai uma versão nova Eu compro a versão nova E faça a RIPA aí da versão antiga Atrás do relógio que você pode ver Os seus sensores A tela aqui está novo Ele está na situação de novo Se eu não falasse para você Que ele era usado Você realmente não ia conseguir Identificar É um excelente relógio Acompanha a caixa Manual Bonitinho O Huawei GT3 Pro É o objeto da nossa RIPA Lembrando que o objetivo Das nossas RIPAs É justamente Arrecadar algum recurso Para tentar auxiliar Nas nossas viagens E fazer nossos vídeos pelo Brasil O procedimento da RIPA Ele segue o mesmo padrão Da RIPA Dos outros objetos Que nós fizemos Aquela famosa Cartelinha com nomes Onde você adquire Uma cota Um nome Por causa da cartela Aqui são 200 cotas A 15 reais cada um E assim que a gente vender Todas A gente vai abrir aqui O nome que der aqui É o nome correspondente A pessoa O sorteado aqui Nós já vendemos Uma cota Com o nosso amigo Alexandre Miné Valor de 15 reais a cota Vamos aí participar Os procedimentos Para a aquisição da RIPA É pagamento via Pix Mas vai estar aí Junto ao vídeo Os detalhes para você Se tiver interesse Em participar Ajudar a gente Valeu Obrigado E vamos em frente Então na RIPA Do nosso Famoso relógio Que eu uso No meus vídeos Sempre muitas pessoas Me perguntam sobre o relógio Está aí Tchau 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 Tchau